Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Rapaziada, o bagulho é o seguinte Duas semanas atrás... Ah, sei lá, né? Duas semanas atrás, por aí Vem uma Bowie Doppler aqui no Insane Quando eu retirei, rubi Porra Tá ligado? Ou seja, uma faca que era pra custar ali 280 dólares, veio uma variação Ou seja, mesmo skin com um pattern mais raro De 1.100, 1.200 dólares, mano De verdade, foi uma das maiores cagadas da minha vida Sem brincadeira O porquê aquilo aconteceu? Basicamente, o Insane Quando alguém ganha, mas quem aqui retira, ele compra de um site Envia automaticamente, tá ligado? Na real, ele compra, mas quem tá venindo, envia diretamente pra mim Ele só coloca meu trade link lá Então, alguém que tinha uma Bowie Ruby Achou que era uma Doppler comum, vendeu pelo preço de uma Doppler comum É, mano, eu me dei bem Obrigado, não tenho culpa também Não tenho como é atrás da pessoa e devolver Não tem como Não sei de nada, não sou... Mano Até porque provavelmente foi gringo Nem deve ter sido brasileiro Hoje eu tô na expectativa de fazer a mesma coisa que no Insane, rapaziada Tem várias e várias skins Doppler Eu quero pegar uma, que na minha opinião E não é só a minha opinião O preço diz É a faca mais cobiçada do CS, Butterfly Tudo bem, você aí, você em específico, pode preferir M9 do que Butterfly Caramba, do que Butterfly Mas a comunidade em si, a grande maioria, prefere Butterfly Não é à toa que as skins de Butterfly são muito mais caras que as skins de M9, caramba Enfim Tem uma Butterfly Doppler Factory aqui no site Tá R$1.600 Rapaziada, é óbvio que não vem Safira, nem Ruby, nem Black Pearl Porque é muito diferente uma faca de R$200 Vira uma faca de R$1.000 do que uma faca de R$1.600 Que a Butterfly Doppler vira uma de R$20.000 Porque a Butterfly é securamente R$20.000 A Ruby tá R$15.000 Então assim, isso não vai acontecer Mas existem outros patterns raros Outros patterns interessantes Que podem me dar um lucro, tá ligado? Que no caso, Phase 2 e Phase 4 Phase 4 é a Fake Safira Phase 2 é a Pink Galaxy Então essa é a minha esperança Eu tenho aqui alguns itens Seis itens no caso, que totalizam R$600 Então a gente precisa mais do que dobrar essa grana Só lembrando, ó Utilize o cupom Cachorro1337 para o primeiro depósito aqui no Insane Ou o cupom DOG para segundo e mais depósitos O primeiro depósito, que é o cupom Cachorro1337 Você tem 100% de bônus O DOG, você tem 30 Dá pra depositar por boleto, Pix Mano, do jeito que você quiser Utilizou o meu cupom, preenche o formulário Porque pra todo mundo que utiliza o meu cupom Estou chateando 3 skins M9 Marble Fade Bayonetta Marble Fade E Flip Marble Fade Deixem muitos likes nesse vídeo Porque 15 mil likes Eu boto uma Butterfly Marble Fade Nesse sorriso também Porque já corre o parque Vamos começar nossas apostas Vamos começar atacando uma coquinha de 100 dólares E vamos até onde o coração mandar Até onde o coração mandar Rapaziada 1.7 1.8 1.9 Tá ligado? Eu me garanto no 2.5 No 2.5 O pai se garante Tira um pouco antes por causa do ping Beleza? Tiramos ali no 2.60 100 dólares Já viraram 258 O que é muito bom E eu poderia ter deixado até bem mais Decidi não apostar Agora nessa segunda vez eu me ferrei Primeiro porque deu 5 E agora deu 10 Será que... Será que tá dobrando? Será que agora dá um 20? Vamos ver o seguinte Vou colocar mais 100 dólares E eu vou confiar no Triple Orange Ou seja, em 3 laranjas seguidas Que é quando dá acima de 5 É bem provável Mas pode acontecer, rapaziada Esse tipo de sequência Digamos que até é um pouco comum Aqui no site Essas skins vão passando Nossa, a gente tem vontade de tirar Eu deveria ter tirado Mas ok, não tem problema No geral, estamos ainda no lucro 100 dólares Adesivo dourado do Etan Carinho, adesivos dourados, hein? É lucro Vamos tirar no 2.0 Porque a gente já tá no lucro Tá ligado? Então tirando no 2.0 A gente recupera a skin Que a gente perdeu anteriormente Eu sei que eu podia ter Tá ligado? Deixado até 5, rapaziada Só que aqui Pra você lucrar Pra você conseguir Dar um up no seu inventário Você não tem que se lamentar Por aquilo que você Não deixou no gráfico Tá ligado? Você tem que, mano Jogar o safe Pra se garantir Pra se garantir Profit Eu penso dessa maneira Eu também Vou colocar esse MP9 Deu 11 A última vez que deu um número ali Pra 10 Depois deu um verde Então acho que vai dar outro verde Eu vou tentar tirar no 1.5 Porque eu não acho que vai muito além Então eu tiro um pouco antes Tá ligado? Beleza? Me garanti 100 dólares Deu 150 10 Verde 11 Verde Aqui deu 10 Aqui deu 2 Aqui deu 11 Aqui deu 3 Então agora Agora eu acho que dá outro laranja, mano Se der laranja Eu já me garanto Do 5 Tá ligado? Eu não passo muito de 5 Pra... Top 10 Dez cachorro Teorias Aí não foi bom Vai 150 dólares Tô nem aí Eu não deveria ter feito isso Uma dica, tá? Não façam isso Por exemplo Aqui no caso Eu tenho 600 dólares Eu voltei pra estacar zero Eu não deveria estar apostando esses itens O ideal seria eu fracionar Tipo Pega esse item de 10 Faço virar 10 e fim de 10 dólares Esse de 200 10 e tem de 20 E assim vai Segue a cola do cachorro Mas não faz o que eu faço não Preferi não apostar por um tempo Pra deixar o gráfico dar uma estabilizada Tá ligado? Aí ó Deu cinza 4, 2 Cinza 2 Eu vou apostar 100 Eu vou apostar 100 Eu acredito que vai dar um 4 Não, 4 não vai nem a pau Se chegar em 3 Tá suado Se chegar em 4 Tamo no look Ó Deu outro verde Vai dar 4 verdes seguidos Então se eu pegar essa skin de 200 dólares Se eu me garanto no 2 Ou no 2 2.0 Pra voltar pra 700 A gente clica um pouco antes Por causa daquele lag do site Que é bem prejudicial Tá ligado? 1.99 God Voltamos agora pra 700 Esse daqui Vai dar 1.9 Confia Coloca um automático Pro lag nem trollar Pra gente nem correr o risco De se ferrar por causa do lag Ferrar por causa do lag Mas ali tá muito óbvio 2.982 2.982 De novo Coloca um 1.9 Pra me garantir Vai até além Mas não tem problema Tá suave O importante é que deu certo A teoria não foi exatamente como eu pensei Mas o importante é que deu certo Esse virou laranja Esse virou laranja Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse item de 400 Vou trocar por 8 itens de 50 Beleza É o famoso jogar safe Esse tá subindo hein Eu garanto pra vocês que o próximo também vai ser muito alto Vou colocar 50 dólares E eu vou tirar no 13.37 Tem um cara que sempre tá na minha live E ele sempre falou Riano faz a calma Um dólar no 2000 Que é você pegar tipo 200 dólares E você tenta 200 vezes Colocar um dólar No gráfico Até o gráfico bater 2000 E eu nunca fiz isso Um cara fez Um streamer E deu certo Então assim Posso fazer um vídeo tentando isso Coloco 200 dólares 200 vezes seguidas Eu coloco um dólar E só paro no 2000 Que é o limite do site Você só pode Ter no máximo Por jogada 2000 dólares de lucro Então a gente pode ter Não deu bom Mas vamos tentar de novo Rapaziada Eu acho que vai ter mais um laranja Mano Eu acho que vai ter mais um laranja Eu vou tentar tirar Exatamente no 13.37 Não mano Foi erro 13.37 Mais uma tentativa Se não for agora A gente vai ficar na merced De uma M9 Doppler Transformar É o desafio De uma M9 Doppler De uma Butterfly Doppler De 500 a 1600 É o desafio É isso É isso Vamos lá No olho No olho do gato No pulo do gato 500 dólares Olha as soquinhas que passam Rapaziada 800 900 Chegamos no 2 Vamos garantir Vamos garantir esse bagulho Beleza Beleza Vai Tem 1.000 Foi o meu maior passo até agora Óbvio Quando a gente aposta Um item mais caro Multiplica mais É mais grana que vem Tá ligado Só que o risco também é Muito bom Agora Na teoria A gente precisaria acertar 1.6 Eu tô confiante Eu não tô confiante mesmo não Ó Não tô apostando Ainda bem Tá ligado Uma sequência de números baixos Eu vou fazer o seguinte Eu tenho 1.000 dólares Mano Eu vou jogar 6 Rapaziada Agora eu tenho que jogar 6 Mas não tem pra onde correr não Mano Agora eu vou dividir aqui em 10 itens de 100 dólares Se eu acerto 1 no 6.0 Esquece Ganhamos Se eu acerto 2 no 3.0 cada Dá bom também Agora se eu acerto 6 no 2.0 Também dá bom Eu não sei o que fazer Eu vou colocar a estileta de 100 dólares Acabou de dar um laranja E eu vou acreditar no laranja duplo Vontade de morrer do caralho Caraca Eu sou muito Por isso que eu falo Não vai pela adrenalina Rapaziada Adrenalina Adrenalina Só vai de f*** Vocês tem que ir Pelo safe Pelo safe Eu vou trocar tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Aqui ó Butterfly Damasco Steel 699 dólares 700 vezes 2 dá 1.400 Eu preciso Pelos meus cálculos De um 2.3 É o que eu preciso Vai fiote Não deu ainda o valor? 1.500 Que que é isso? Como que não deu o valor ainda? Ah Deu de uma minimal wear Eu quero uma factory new pai Minimal wear É o escambau Tô brabo, mano Só que agora tá muito fácil Tá ligado? Agora na teoria Eu acho que tá muito fácil Tá ligado? É o tipo Em swap aqui Tá ligado? Pega o 10 itens de 150 dólares Ah, Rian Vai voltar Que nem está voltando Vai dar ruim Não, não vai dar ruim Porque é o seguinte Eu vou pegar um item desse E eu vou colocar tipo No 1.5 É 1.5? 2 No 2 2 Bem que tá dando números baixos Mas vamos no 2 Vamos no 2 Ai, eu desisto, mano Eu desisto Eu sei, brincadeira Eu desisto Ó, pegar tudo isso 1.344 dólares Vou pegar aqui, ó Esqueleton Será que é pra foder? Ou pode por uma vez Ou não pode É, barra Parada chata 1.2 Que a gente pega 20% 20% de 1.342 10% dá 130 20% dá 260 260 Mais aquela quantia Vai dar 1.600 Então a gente precisa de 1.3 1.3 Próximo é 1.3 Tudo Ou vai ou ripa Sem brincadeira agora Olha o número que tá dando Eita Preula Vai 1.3 Rapaziada 1.3 Não é um número de outro mundo Tá ligado? Não é um número de outro mundo Pai Agora esquece Agora acabou Alpfade Não quero Alpfade Quero Butterfly Dock Vamos aqui pegar Nossa Butterfly Finalmente Finalmente conseguimos Lembrando hein guys Esse mês aí 3 facas Marble Fates Muito like nesse vídeo Utilizem muito o cupom Pachorro337 Aqui no próximo mês Eu posso sortear 5 facas Sei Eita porra Meu Deus Não creio mano Eu não creio de verdade Eu não creio 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 de verdade Rapaziada Tá aqui ó Mais novos Mano do céu Meu Deus 0.02 é bom mano Cara 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 Pra quem não sabe É mano Phase 2 Pink Galaxy Só pra vocês entenderem como funciona tá Skin Doppler Phase 1 ruim Phase 2 Essa aqui tem bastante rosa Algumas são a Pink Galaxy Quando que é Pink Galaxy? É quando tem bastante rosa mesmo Não tem pouco preto A minha só tem preto aqui De resto ela tem bastante Então tipo É mano Pode considerar uma Pink Galaxy Rapaziada Pode considerar Tem a Phase 3 Bosta E a Phase 4 Fake Safira E depois Mano Mano Vai ficar bonita sabe com o que? A luva rosa Meu pai amado Nossa senhora Ah é Pink Galaxy Rapaziada É Pink Galaxy Olha isso Olha quanto rosa Ó Meu pai amado É Pink Galaxy Que faca sensacional E aí Eu me liguei com a Missouca Eu me sigo com a Missouca Com a Missouca Ten toes deep Flower Child From the turf Eu nunca me switch sides Guitão Rosa Butterfly Pink Galaxe Outfade Mano, é isso, mano É isso Utilizei o cupom DOG lá no Incene Com o cachorro 1337 Primeira vez no site Cachorro 1337 100% Segunda vez Ou mais DOG 30 Tô muito feliz Sou abençoado no Incene Já foi boa o Rubi Agora Butterfly Fora o Outfade Com aquele adesivo Mala pra caramba, mano Tamo bem demais Tentando uma print Valeu, rapaziada Só lembrando Todos os dias Aqui no canal Com o cachorro 1337 Dois vídeos novos Se você curte o conteúdo De qualidade Relacionado Desse é o segundo Esse é o canal perfeito Pra você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu e eu Ficando por aqui Até o próximo vídeo No cachorro 1337 Fá No Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri